Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei